A Prefeitura de Formiga, através de uma nota em suas redes sociais, fez um alerta à população, informando que todos os agentes de endemias do município trabalham uniformizados. Por esse motivo, caso algum morador seja abordado por indivíduos desconhecidos, sem identificação e que apresentem atitudes suspeitas, a orientação é não recebê-los em casa e, de imediato, denunciar o fato à polícia militar. Em um áudio que está circulando nas redes sociais em Formiga, é informado que um morador foi abordado por dois indivíduos e que eles disseram que estão aplicando um gás no interior das residências para eliminar os focos da dengue e que os moradores precisam sair de casa durante a aplicação. Essa ação não é praticada em Formiga. Bem, a Prefeitura reforça que está realizando fumacê. No entanto, a escala de aplicação é divulgada semanalmente e os agentes estão devidamente uniformizados.